Eu me estressei com essa vida de mozão Eu vou encostar lá num bailão Bebar um zabetão num paredão Me desculpa, coração Hoje eu vou dar um rolazinho E eu vou de boa Pensei na patroa Mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sem brotar no Mandela Não vou parar de trair Vou só pra zoar Se prepara, eu tô chegando E mozada é vazão E hoje eu vou trair A minha perna, joga com o Jamie Lutando de balão E te mexa Toga com o Jamie Um, 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 um Dei, um, 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 um Dei, um, 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 um Dei, um, 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 um... E eu me estressei com essa vida de mozão Eu vou encostar lá num bailão Bebar um zabetão no paredão, me desculpa por acionar Hoje eu vou dar um rolazinho e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um beijinho sim, brotar no Mandela Não vou parar de trair, vou só pra zoar Se prepara, eu tô chegando E vou te levar a mão, e hoje eu vou trair Abre a perna, joga a bunda em mim E o cara de balão, e hoje eu vou te levar Abre a perna, joga a bunda em mim 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 Obrigado.